E sejam muito bem-vindos para o outro vídeo de Naratsun Taisai, os 4K Valeiros do Apocalipse. Ah, aqui no canal vídeo de hoje eu vou comentar sobre o capítulo 29 lançado hoje. Um capítulo que eu achei meio meh, pra começar o mês da melhor forma possível. Jesus Cristo, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo para o meu canal. Se inscreva se possível, não esqueça também de deixar um likezinho que ajuda. E muito vai por mim, tu não vai perder o teu dedo nem nada. E de preferência, ative o sininho assim você fica em dia com os meus vídeos mais atuais. E vamos lá começar essa bodega. E eu não sei, eu não sei se eu achei esse capítulo ruim, porque as coisas que eu tava prevendo ali no final da minha review do capítulo 28, tipo, praticamente tudo aconteceu nesse capítulo. Aí fica tipo, ah, sem graça, ao mesmo tempo eu tô feliz que eu acertei certas coisas, mas tipo, é sério na cama. E, bueno, o capítulo 29 em si começa com um dragãozão, que a gente não tem o nome desse dragão ainda, né, cara? É impressionante. Enfim, a querida mamãe dragou aí, do Shrek, tá simplesmente destruindo o quente todinha. Sério, não vai sobrar nada da cidade no final desse ar, quem tem que contar. É destruição em massa, tá tacando fogo pra tudo que é contelado. Um caos completo. E, então, a gente corta com o time do pessoal, que ainda tá ali se reagrupando e, rapidamente, isso é muito roteiro, cara, como eu havia previsto, a gente descobre que o bebê do dragãozão está, de fato, ali na cidade. Tá ali quieto, no cantinho dele. O problema é que, como o bebê dragão tá sem os cuidados da sua mãe, ele não tá bem, não. Tanto é que o Nascent fala, putz, o bebê dragão tá com dificuldade pra respirar, eu vou tentar fazer umas mandingas aqui. Mas, no máximo, acho que esse filhote só dura aí mais uns três dias, ele precisa da sua mãe. Mas, pelo menos agora o grupo tem um trunfozinho aí contra a mamãe dragão, que já ajuda e muito. Enfim, a gente também tem a chegada nesse instante do querido Silvan, que é o cavaluzão lá da Anne. E o Sim também aparece. Só tá faltando, de fato, o Donnie no grupo, não é mesmo? Aí o House aproveita de novo, né, pra tirar sarro do seu sobrinho falando. Ah, aquele covarde deve ter fugido, não sei o que, porém o Percy volta assim. Não, 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 não. O Donnie sempre volta pelos seus amigos. E, de fato, ele voltou pra galera no arco passado lá na cidade da Anne, vale relembrar. E é aí que a gente finalmente tem um flashback, velho, pro passado do Donnie. Enfim, né? Pra gente entender um pouco de por que diabos o querido House guarda tanta mágoa assim do seu sobrinho. Eu achei engraçado, inclusive, que no flashback o House tava com a aparência mais velha do que a prescrita hoje em dia. É, né, fonte da juventude. Incrível. Enfim, a gente descobre que a razão por que diabos o Donnie desistiu de se tornar um cavaleiro sagrado era porque ele mesmo dizia que não tinha um poder mágico forte como do seu tio, ele falava que ele não tinha vontade nenhuma de proteger os outros, porque ele tinha simplesmente o medo de morrer. E o dever de um cavaleiro é proteger os outros, mas como o Donnie não queria isso, ele simplesmente meteu o pé. Voltando então no presente e falando sobre o Donnie, tem esse momento em que ele acaba salvando o Edlin da morte certa ao usar o seu poder mágico ali de gravidade. A gente não tem um nome exato pra esse poder do Donnie ainda, mas é bem bolado, eu tenho que admitir. E é nesse instante que o Donnie acaba falando o seguinte, Pô, eu decidi, pensei e eu quero voltar a treinar para se tornar um cavaleiro sagrado. E o Edlin até fala, ué, mas tu não tinha desistido porque tu tinha medo de morrer, não queria proteger os outros. Essa parte foi tocando, eu tenho que admitir, onde o Donnie fala, ah, naquela época eu não tinha ninguém pra proteger assim direito, mas hoje em dia eu tenho os meus amigos, eu quero protegê-los. Out. Durante todo esse discurso aí como vente do Donnie, a gente finalmente tem a chegada do Perceval no campo de batalha e então o dragão acaba preparando aí um belo de um fuego para tacar na cara do Edlin de vez mais. O Perceval protege geral, sumonando ali, meu amigo, um golem enorme que acaba rebatendo o fogo do dragão bem na cara dele. Não afeta a mamãe do dragão nem nada, mas é somente assim que se encerra com esse, né, cliffhangerzinho que no próximo capítulo deve ser resolvido, acredito eu. E sobre as minhas previsões para o capítulo número 30, que aliás vai ter uma página colorida, primeiramente esse arco da cidade de Kent, eu acho que ele já está encaminhando para o seu desfecho, não acredito que ele passe de setembro, tá ligado? Até porque a gente vai ter essa página colorida e geralmente nessa série, quando a gente tem uma paginazinha colorida é que o negócio já está se encerrando logo, logo. Próximo capítulo eu prevejo que vai rolar uma bendita luta de caijo, tá ligado? Envolvendo o golem do Perceval enfrentando aí a mamãe dragão. O grupo depende muito do Nassins em consertar o bebezinho dragão, claro que ele vai conseguir, obviamente, não é mesmo? Mas assim, depende também muito de como o Nakaba vai encerrar esse arco, se ele quiser ele pode, ou não estender essa treta contra o dragão, ou se bobear o próximo capítulo a mamãe draco, já vai se encontrar com seu filhote e meter o pé. Claro que a gente vai ter que ter um desfecho ainda aí para o personagem do Edlin, ou seja, isso deve comer ainda mais um capítulo, que tem que ter, tá ligado? Uma conversa entre o Donnie, o Edlin e o House, isso deve estar chegando logo, logo também. Bem, praticamente isso, meu povo, meus comentários relacionados aí ao capítulo número 29. Novamente, eu não curuti tanto, não teve tanta coisa irada assim, pouco desenvolvimento de história, mas vamos ver como é que esse arco da cidade de Kent vai acabar no geral. Muito obrigado a todos, esqueceram o vídeo até aqui. Se é possível, deixem um likezinho, que ajuda é muito o meu engajamento. Ative o sininho, se você não perde nenhum vídeo de, na descrição do Trazai, os quatro carros do apocalipse aqui no canal. Até a próxima, galera. Fui!